E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 melhores manruais que eu tô acompanhando E lembrando que essa lista não está listada como do melhor para o pior ou vice-versa Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes E vamos começar com Solo Leveling Que fala de 10 anos atrás, depois do portal que conecta o mundo real com o mundo de monstros Se abriu e algumas pessoas então comuns receberam o poder de caçar os monstros do portal Eles são conhecidos como caçadores Porém, nem todos os caçadores são fortes Nesse manruá a gente segue a história do protagonista Sung Jin-un Um caçador de Rank-ie Conhecido como o mais fraco do mundo E sem ter nenhuma habilidade A sua disposição Mas isso muda quando ele encontra uma Dangeon escondida com a maior dificuldade Dentro do Rank-D No fim, enquanto ele aceitava sua morte, ele ganhou um novo poder E assim ele passa a fazer várias missões que são dadas a ele por uma tela de status Que só ele pode ver E ele assim vai subindo de nível Segundo Life Rank-e Aqui segue a história de Ieru Que encontra no antigo relógio de seu irmão que morreu A resposta para o seu desaparecimento repentino há 5 anos atrás Agora sabendo a verdade Ieru parte em direção ao Obelisco A torre do Deus do Sol Um lugar onde muitos universos e dimensões se intercalam Nesse mundo O protagonista subirá a torre em busca de sua vingança Atrás das pessoas que traíram e mataram seu irmão mais novo Que tinha formado esse grupo para escalar a torre Atrás do elixir para sua mãe doente Seu irmão encontra esse elixir Mas ele não consegue entregar a sua mãe Por ter sido traído por seus amigos Ieru então desafia todos os obstáculos da torre À procura de vingança Cute Hero Esse mangá fala de um dia que o mundo se transformou em um jogo E dangeões e monstros apareceram nas cidades E os jogadores que receberam a autoridade dos deuses surgiram Sinjun Lee O mestre da guilda dos messias Que traria a salvação ao mundo E o protagonista confiando nisso se tornou um de seus companheiros Mas ele não era um herói e nem mesmo o messias Como todo mundo o considerava Ele era um herói nojento com a ambição de governar o mundo E o protagonista aqui, Rudin Morreu pelo fio de sua lâmina na última dangeão Ou era isso que ele pensava? Mas ele volta ao passado Quando ainda não tinha despertado como um jogador E dessa vez seria ele que iria caçá-lo E então o protagonista começa o seu plano de vingança Não só do herói Como também de todos os outros que o traiu Começando subindo de níveis E conseguindo todos os itens valiosos para o herói Tomb Raider King Nesse manhuá, tumbas divinas começaram a surgir ao redor do mundo inteiro Por causa das relíquias contidas nas tumbas Muitas pessoas conseguiram esses poderes lendários Entretanto, um ladrão de tumbas apareceu com o propósito de roubar essas relíquias Que é o protagonista chamado Seon Juhion Mas ele infelizmente começou tarde demais E passou a trabalhar para uma empresa Onde seu chefe te explorava E ele era mal visto por todos E em sua última escavação Seu chefe fez ele cair em uma armadilha Matando ele e sua equipe inteira Com a ajuda de uma das relíquias Ele renasce 15 anos no passado Antes da desapariação das tumbas E começa seus planos de vingança Contra o seu chefe e de todos que o traiu E ele vai começando a pegar todas as relíquias poderosas E destruindo todos que entram em seu caminho Limite Break Aqui segue o protagonista Kinky Bong Que ficou preso no teste do despertar por 3 mil anos Quando apareceu monstros no mundo todo Ele e mais pessoas foram levadas para esse lugar desconhecidos Cada um em um lugar diferente Para serem despertados Para poderem lutar com os monstros que apareceram Mas só ele ficou preso por 3 mil anos E no mundo real 10 anos havia se passado E ele foi invadido por monstros e masmorras A batalha agora começa para Kinky Bong Que votou com o nível máximo Para restaurar o mundo de volta ao que era Fazendo vários inimigos por ter se tornado Extremamente forte E passou a limpar as masmorras Por causa de seu ódio com os monstros E as guildas passaram a atacá-lo Por não conseguirem extorquir mais o governo Por eles serem despertados E só eles conseguirem matar os monstros E esse foi o vídeo de hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem a segunda parte Deixa aí embaixo nos comentários E não se esqueçam de deixar o seu like E é isso pessoal E até o próximo vídeo aqui no canal Tchau